A Escola Estadual Doutor Itro Correia realizou nesta terça-feira apresentações de teatros, exposições de livros e projeções voltadas à temática da consciência negra. A importância da conscientização é mostrar para os nossos alunos, para a comunidade, a luta, todo o percurso, todo o trajeto que os nossos ancestrais passaram para que nós chegássemos até a data de hoje. Bom, professora, e o que foi trabalhado aqui com os alunos da Escola Estadual Correia? Bom, nós trabalhamos letras de música, nós trabalhamos poemas, nós trabalhamos teatro, cartazes, mosaicos. O grupo de ciências humanas trabalhou diversas formas de conscientização, diversos trabalhos com os alunos em sala e alguns estão expostos aí no nosso ambiente. E como que tem sido a participação, como que a senhora sentiu a participação dos alunos nesta temática? A participação foi muito positiva, tanto dos alunos como todos os nossos colegas de área, eles abraçaram a ideia, alguns alunos produziram alguns cartazes, então assim, foi muito positivo e muito gratificante. Estamos aqui preservando a questão da cultura, mostrando toda essa riqueza que tem no nosso país aí. E é um prazer, os professores da área de humanas se empenharam com os alunos para estarem fazendo essa programação aqui, singela, simples, somente um dia, mas para estar propagando essa cultura tão rica no nosso país. Trabalhar a consciência negra é investir em um país de igualdade, pois apesar da maior parte da população brasileira ser da cor negra, o preconceito ainda se encontra presente na sociedade. Infelizmente, nós temos muitos dotados de preconceito, mas são eventos como esse, que vão trazer consciência, diversidade, abrir os olhos aí da população, dos alunos que serão os futuros cidadãos. Quando a gente fala consciência negra, quando nós falamos do termo racismo, o termo preconceito, mediante o período que estamos vivendo, ainda se faz necessário, sim, debates, conversa, trabalhar com esses jovens, essa temática, porque, infelizmente, ainda se percebe algumas falas, algumas atitudes que não cabem mais no cenário que nós estamos vivendo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto